O TJFRJ vai conversar agora com o professor Carlos Weiner, que é o coordenador do Fórum de Ciência e Cultura aqui do FRJ, também é membro do Conselho Técnico do Plano Diretor aqui da Universidade. E, bom, a gente vai conversar com ele sobre a situação do terreno que era antes, o Canecão, que agora pertence agora ao FRJ. Weiner, como é que está a situação desse terreno? Como é que está? Me conta pra gente. Em primeiro lugar, quero dizer que sempre pertenceu ao FRJ. Foi uma longa batalha jurídica para que a justiça reconhecesse a propriedade do FRJ. Ele foi ocupado de maneira ilegal por mais de 30 anos e agora a nossa propriedade sobre o imóvel foi reconhecida. Em primeiro lugar, é necessário dizer o que a Universidade pretende com aquele imóvel. Aquilo ali, nós entendemos que é uma propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas é um patrimônio da cidade. Independentemente das dimensões ilegais da ocupação que ali se realizou, aquele espaço se transformou num espaço simbólico e relevante na cidade do Rio de Janeiro, para a cultura da cidade, em particular, para a cultura musical da cidade, para a música popular. Então, a Universidade, ao retomar a posse de seu imóvel, ela se compromete com a cidade do Rio de Janeiro, com a comunidade universitária, a recolocar aquilo no lugar que é o seu. Ou seja, um equipamento público de arte, cultura e música que integra o circuito de equipamentos públicos da cultura na cidade do Rio de Janeiro como um recurso da cidade do Rio de Janeiro. A Universidade se vê na relação com a cidade, na sua obrigação de que aquele equipamento continue sendo utilizado utilizado de maneira pública agora, não mais privada, mas para fomento e desenvolvimento da arte, da cultura e da música na cidade do Rio de Janeiro. Para que isso se realize, é necessário, no entanto, ainda enfrentar alguns obstáculos que nos foram colocados pelo antigo e ilegal ocupante. Em primeiro lugar, mesmo após... ele praticamente depredou aquele imóvel, aquele imóvel se encontra em situação absolutamente degradada, sem segurança, com rede elétrica absolutamente degradada, com o forro e o telhado em expedição de miséria. Então, nós vamos ter que fazer uma operação importante de recuperação do imóvel. Por que essa operação já não se iniciou, se nós recebemos a posse do imóvel já há dois anos? Na verdade, porque o antigo ocupante ali deixou uma série de bens, cadeiras, mesas, uma verdadeira parafernália de coisas que nos impedem, na verdade, de ocupar plenamente aquele espaço e proceder às reformas necessárias. De maneira meio inusitada, a justiça acabou trazprovando a universidade em depositária fiel daqueles bens. Ou seja, depois de termos conseguido expulsar o antigo ocupante, ele continua ocupando, através dos seus bens, aquele imóvel. Recentemente, uma nova e definitiva decisão do juiz, afeita ao caso, determinou um prazo de dez dias para que o antigo ocupante retirasse aqueles bens, caso contrário, a universidade poderia dispor deles livremente, coisa que antes não podíamos fazer, tínhamos que cuidar dos bens. Esse prazo está se encerrando hoje. Isso quer dizer que se ele não retirar os bens, ou não indicar alguém para acompanhar a retirada dos bens, nós poderíamos nos livrar desses bens que, na verdade, para nós, estão mal. Não pode se apoderar nenhum bem. Então, essa é uma decisão importante. Eu estou esperando ainda hoje o contato da Procuradoria Federal. Na verdade, neste caso, frente à justiça, a universidade é representada pelo Escritório Regional da Procuradoria Federal. Então, doutor Marco de Iúlio, que segue esse processo em nosso nome. Então, acredito que, com isso, nós teremos, finalmente, de fato, uma plena reintegração da posse, embora ainda haja algumas pendências, na medida em que alguns bens foram penhorados pela justiça do trabalho. Mas, tirando esses aspectos judiciais, é importante dizer, primeiro, já estamos com uma obra em marcha, que é a obra de recuperação de parte do telhado. Essa obra já foi licitada, está sendo concretizada. E, quanto à obra maior de recuperação do espaço, nós ainda estamos discutindo, no âmbito do Comitê Técnico do Prodiretor, se vamos contratar um projeto ou se vamos abrir um concurso público de projetos. Então, essa é uma possibilidade que nos parece bastante interessante, a mim me parece bastante interessante, de maneira que, de maneira mais rápida possível, eu tenho dito que, em um ano, eu quero reinaugurar o que deverá ser a Arena Minerva de Música e Arte, AMA, um novo espaço público, popular, aberto à difusão da arte e da cultura para a cidade do Rio de Janeiro. O espaço vai ser gratuito? Algum pagamento? É um espaço... É um espaço popular que deverá acolher, na minha proposta, shows comerciais, mas que deverá ter como regra fundamental a acessibilidade e preços populares. Então, por exemplo, um grande artista pode fazer um show comercial e, em troca, em vez de pagar um aluguel, pagar sobre a forma de 50% das entradas. Nós não queremos nem impedir o acesso popular, porque aquilo é entendido como equipamento público, nem impedir que determinadas figuras centrais da música popular brasileira fiquem alijadas daquele espaço. Nem queremos alijar da cidade do Rio de Janeiro um espaço tão simbólico e tão importante para a cultura musical da cidade. Então, a ideia de estabelecer um mix que garanta, através de um conselho, com a participação da comunidade universitária e da comunidade artística extra-universitária, de órgãos da cultura de fora da universidade, a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Estadual de Cultura, associações de artistas, músicos, etc., que, conosco, assumam a responsabilidade de gerir esse espaço público, segurando que ele tenha um caráter público e não comercial. O que não quer dizer que nunca poderá receber um show comercial. Também estamos pensando nisso como um espaço de uso múltiplo, de maneira que também ele se possa usar para convenções, para formaturas. Exposições? Exposições. Então, isso tudo está, no momento atual, encadeado ao projeto de recuperação, que tem uma parte de infraestrutura básica, que é energia, refrigeração, recuperação do piso, recuperação do telhado, recuperação da cozinha, recuperação do palco. Parte básica, mas também tem uma concepção de que aquilo pode ser um espaço utilizado de maneira intensa pela comunidade universitária e pela cidade do Rio de Janeiro para a sua vida cultural e musical. Então, Wainer, a previsão é de um ano para que... A previsão, previsão de um ano para o funcionamento desse espaço? Quando eu falo um ano é para criar uma pressão enorme, porque, na minha visão, isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Nós temos um déficit com a comunidade universitária e com a cidade do Rio de Janeiro. É necessário que essa comunidade e a cidade entendam que nem todas as responsabilidades são nossas. Como eu expliquei aqui, houve um problema no encaminhamento, a forma como a justiça tratou essa questão, que criou um obstáculo complicado para nós. Eu acho que agora o campo e o terreno estão livres, portanto, a universidade não tem mais desculpas. Então, ela agora tem que agir de maneira ágil e rápida, e esse é o nosso compromisso. Quando eu digo um ano, eu não fiz um cálculo temporal das obras e das atividades. É quase que um objetivo político e um compromisso político que a universidade deve assumir consigo mesma e com a cidade. Está certo. Muito obrigado, Wainer. Torve Gris para o TJFRJ.